Olá, pessoal. Bom, esse vídeo é para falar um pouco mais, na verdade, sobre os quantifiers. Aqui, como a gente pode observar, vamos voltar um pouco, na Unit 3, a gente já começou a falar sobre isso, os quantifiers, que a gente está falando sobre comida que são contáveis e incontáveis, aí a gente vê um pouquinho sobre there is and there are, que é o singular e plural, some, any, depois um pouquinho aqui sobre os incontáveis, e no Unit 4, a gente vai continuar seguindo esse tema. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre animals, e aqui, na page 49, nós temos how much, how many, plus quantifiers. Então, aqui eu vou iniciar explicando um pouquinho dessa página, dessa parte. Então, quando que a gente usa o how much e how many? É importante lembrar, a gente falou um pouco sobre o much e o many, que a gente utiliza o many quando estamos falando sobre contáveis e o much sobre incontáveis. How much, how many, how many, você vai utilizar em perguntas, tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Então, how many apples are there in the basket? Então, aqui, quando eu usar o how many e o how much, eu quero saber a quantidade, tá? Então, how many apples are there in the basket? Eu quero saber quantas maçãs há no cesto, né? E aqui, a resposta. Então, ó, o que é importante observar em todas? Elas iniciam a frase com how many ou how much, né? Se a frase, se aquilo que você está falando é contável, você vai usar o how many. Se é incontável, você vai usar o how much, tá bom? E aí, o que é importante ter também, né? Lembra que a gente falou sobre o are there e o is there, que a gente utiliza para fazer perguntas, né? A gente muda there is e there are. Aí, na negativa, there isn't e there aren't. E perguntas é só inverter, né? Então, fica are there e is there. Então, aqui, nas perguntas, você também quer saber, ó, quantas maçãs há, né? Ou tem, que eu expliquei para vocês que is there ou are there significa haver, o verbo haver, né? Então, quantas maçãs há no cesto, tá? How many people are there in the mall? How much meat? Então, aqui, né, apples é contável, people é contável, mas meat não é contável, né? Então, aqui ao invés de ser how many, é how much. Então, how much meat? E aí, como é incontável, a gente viu que o incontável a gente sempre vai usar no singular, né? Então, how much meat is there in the fridge? How much fruit is there in your bag? Tá? Então, how many para contáveis? How much para incontáveis, né? O are there e o is there, o are there é para plural, o is there é para singular. Mas como os incontáveis a gente não conta, né? Então, vai ser sempre no singular, tá? Muito bem. Então, aqui, explicando um pouquinho mais sobre o much, many e all of, né? Os três significam muito, tá? Many, much, all of. O many, você só vai usar para contáveis, né? Então, ó, aqui, ao many. O many é só para contáveis. O much é só para incontáveis. E o a lot of é para os dois, tá bom? Você pode usar a lot of tanto para contáveis quanto para incontáveis. Mas, o many, much, você pode usar em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Então, aqui tem alguns exemplos, ó. There are many lessons to do, né? Então, afirmativa. There aren't many lessons to do, então, negativa. E are there many lessons to do, então, interrogativa. Já o a lot of, você vai usar em frases afirmativas apenas, tá? Então, a lot of, apenas para frases afirmativas. Então, ó. There are a lot of lessons to do, ok? Não seria correto, por exemplo, there aren't a lot of lessons to do, ou are there a lot of lessons to do? A lot of, a gente usa sempre em frases afirmativas. Muito bem. Então, aqui o many, much e a lot of, a gente usa para falar quando quer falar de muito, quantidade, muito. O some e o any é quando a gente quer falar de algum, alguma, alguns, algumas. Tá? Então, essa aqui a gente já viu na unit 3, mas só para relembrar. Então, ó. Some significa algum, alguma. A gente vai usar apenas em frases afirmativas, tá bom? Tem também um caso que a gente usa em frases interrogativas, mas a gente ainda não vai ver isso, tá bom? Então, por enquanto, vamos deixar aqui só a afirmativa. Então, ó. There are some books to read, tá? E o any é negativas e interrogativas. Então, there aren't any books to read. Are there any books to read? Tá? Não seria correto dizer there are any books to read. Isso não estaria correto, porque o any você não usa em frases afirmativas. Não estaria correto dizer there aren't some books to read. Porque o some você não usa para frases negativas. E também não estaria correto are there some books to read, tá? Porque o some você usa em algumas frases interrogativas, mas não é nesse caso, tá bom? Mas eu vou explicar mais para frente. Só para não confundir. Tudo bem? Então, many e much significam muito. Some e any significam alguns, algumas. E a little e a few significam um pouco, tá? Então, ó. O a little você vai usar sempre para incontáveis. E o a few para contáveis. Então, ó. There is a little clean water to drink. Né? Então, water, clean water. Não é contável. A gente não conta água, né? Então, por isso que é aqui. Então, tem a, né? Um pouco, pouca água limpa para beber. There is a little time to finish this lesson. Tem pouco tempo para terminar essa lição, tá? O tempo a gente também não conta, né? A gente não conta um tempo, dois tempos, tá bom? A few contável. Então, todas as frases que são contáveis, tudo aquilo que é contável, você vai usar a few. Então, ó. There are a few students in the school today. Tem pouco aluno, poucos alunos na escola hoje, tá? There are a few good movies to watch on TV. Então, tem poucos filmes bons para assistir na TV, tá? Então, a little sempre incontável e a few sempre contável. Muito bem. Então, aqui, vou fechar aqui um pouquinho. Só para mostrar para vocês que toda a page 49 é relacionada a isso que eu expliquei, tá? A page 51, there was and there were, é o que eu vou explicar agora. Então, ó. Aqui, deixa eu voltar um pouco aqui para mostrar para vocês. Aqui, nessa parte, cadê? Aqui, na page 39, nós falamos sobre there is and there are, né? O que a gente vai falar agora é basicamente a mesma coisa. Mas, there is and there are, você está usando em frases no presente, né? O verbo to be is e o verbo to be are estão no presente. Agora, aqui o que a gente vai falar, que é o there was e there were, ele tem o mesmo significado. Ele tem, a gente usa para a mesma coisa. Porém, frases no passado, tá? Então, aqui, deixa eu ir. Bom, então, ó. There was and there were, ele tem o mesmo significado de there is and there are. Só que agora é no passado, tá? Então, ao invés de ser há ou tem, é havia ou tia, tá bom? Então, é passado. Então, ó, eu coloquei aqui todas as frases no presente e a mesma frase no passado, tá? Então, ó. There is a person dancing at the party. Essa é a frase no presente, né? E aqui, primeiro, a gente está falando sobre as frases afirmativas. No passado. There was a person dancing at the party. Então, ó. A única coisa que mudou aqui é o is pelo was, tá bom? Acho que a gente ainda não chegou a ver isso, Mas o was e o were, eles são, was e were, são o formato do verbo to be no passado, tá bom? Então, no presente a gente tem o am, né? Que a gente não usa aqui. O is e o are. E no passado, o was e o were, tá? Só para ficar mais claro, né? Então, ó. Então, aqui, né? E essa frase está no singular, né? E essa é no plural. There are many papers to throw away. Essa é no present. There were many papers to throw away. E essa é no past, tá? No passado. Então, ó. É a mesma coisa. A única coisa que muda é que Is, no passado, fica was, né? Ou seja, no singular. E are, no passado, fica were. Were, ou seja, no plural, tá? Na negativa, é a mesma coisa. There isn't any flower in my house. No passado, there wasn't any flower in my house, tá? There aren't any children playing in the park. There weren't any children playing in the park. Tá? Então, a única coisa que mudou aqui. There aren't e there weren't. There isn't e there wasn't. Tá? Então, wasn't e weren't é o formato negativo do verbo to be no passado. E a question, né? É a mesma coisa. É só você inverter. Ao invés de ser there was, vai ficar was there. Ao invés de ser there were, vai ficar were there. Tá? Mas é a mesma coisa. Singular e plural. Ok? Aí, finalizando de assistir o vídeo, vocês vão fazer, então, a page 49, né? E a page 51, que é essa, did you, there was e there were. Ok, guys? E aí E aí E aí E aí E aí